Dizem que são como gigantes adormecidos, criaturas milenares que acordam de vez em quando. Dizem que constituem a mais poderosa e fascinante expressão da natureza, mas é muito mais simples. A magia é que nós e eles somos a mesma coisa. Água. Cruzeiros Escórpios, glaciares da Patagônia. Uma experiência do mais alto nível. Cruzeiros Escórpios, glaciares da Patagônia.